Hoje é Halloween, então eu decidi fazer um vídeo super legal de história e terror. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. Então bora lá pro vídeo. Era meia noite, raios e torrões e tinha uma galinha com a faca na mão. Passando manteiga no pão. 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 Então meu amigo foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se gostaram, se gostaram, se gostaram. Se gostaram, se gostaram. Ai galerinha, não se esqueça de me seguir no nosso canal se inscreve no YouTube e na descrição do vídeo. Se não é mesmo, eu vou botar as boas de vocês no meu assistente. Tchau, tchau. Galerinha, lembrando, se você for mexer com faca, você tem que estar do lado de um adulto pra ele te ajudar. Beijinhos. Vamos lá.